Sozinhos não dá, só dá com, sozinhos não dá pra ser igreja, sozinhos não dá, só dá com, dá em comunidade, só dá em comunhão, só dá com Jesus e com o irmão. Gente boa, sozinhos não dá, só dá com, e no programa de hoje nós vamos refletir sobre o quarto pilar da nossa ação evangelizadora, o primeiro é a palavra, depois o pão, a caridade e desta vez o quarto é a ação missionária. Não há comunidade cristã que não seja missionária, mas a vivência da ação missionária, nós bem sabemos, deveria começar na própria família, com quem mora e convive conosco, e depois se alarga para os vizinhos, os parentes, os amigos. Cada membro da comunidade é chamado a comprometer-se como tarefa diária em levar o evangelho às pessoas com quem se encontra, de modo informal, no almoço, durante uma conversa, no trabalho, na fila do banco, em qualquer lugar, de forma respeitosa e amável. Todos somos chamados a ser discípulos missionários, sempre carentes de formação, mas também sempre todos missionários em todas as idades, em todas as condições e momentos do processo formativo. Em outras palavras, a missão não é entendida não como fase passageira da vida cristã ou da vida da comunidade, mas como permanente postura unificada com o ser e com o viver. Missão dos cristãos leigos e leigas é cultivar a própria vida interior, pessoalmente e em comunidade, de uma forma profundamente missionária. O leigo traduz a própria formação em fraternidade, em experiência de partilha, solidariedade e proximidade. Eu sonho com leigos e leigas que sintam uma forte responsabilidade para com sua própria formação cristã, para com a criação, para com a Amazônia, para com a sua comunidade e a sua cidade. E vivam de forma intensa o sentido da eclesialidade como corresponsabilidade pela missão evangelizadora da igreja. Estou também convencido de que esta corresponsabilidade só pode se constituir através de uma sinodalidade autêntica em vista da qual a comunidade é um verdadeiro campo de treinamento. E sinodalidade quer dizer caminhar juntos, pensar, refletir, decidir, agir juntos. Pois, sozinhos, não podemos fazer missão. O sujeito missionário é sempre a comunidade guiada pelo Espírito. Por isso, semanalmente, a pequena comunidade deve se organizar e programar o trabalho de visitação às pessoas naquela semana. Não basta visitar e convidar. Vocês bem sabem quantas vezes que este convite não leva a nada. Eu acredito que é preciso conquistar, atrair, motivar as pessoas para que participem do encontro da pequena comunidade. Se apenas convidarmos e não darmos por satisfeitos só com isso, a comunidade não irá crescer. Se motivarmos, com certeza as pessoas virão. Então, agora, é a hora da fraterna acolhida. Comunidade missionária, portanto, é comunidade acolhedora. Diante do relevante número de batizados afastados da vida comunitária, é preciso urgentemente melhorar a nossa forma de acolhida. Não basta, porém, acolher a pessoa que se apresenta, permanecendo numa atitude de espera. É preciso ir ao encontro do outro, onde ele vive, e praticar, assim, um acolhimento ativo. Uma experiência concreta de missão na paróquia deve ser a pastoral do dízimo em chave missionária. Dados mostram que, também, em nossa diocese, as paróquias que passam de uma pastoral do dízimo, do plantão na igreja, a uma pastoral do dízimo da visitação nativa às famílias, viram crescer a participação nas pequenas comunidades, nas celebrações dominicais e também no próprio dízimo. Sujeitos indispensáveis da missão são sempre, também, os jovens. Precisamos de jovens missionários e desinstalados. Jovens evangelizando jovens. Não se exigem refinados projetos. É suficiente começar convidando os jovens com os quais se convivem, colegas de aula e amigos. Oxalá, possamos nós nos dedicar ativamente para a realização de uma igreja jovem, toda ela missionária, que sai atraindo não pela propaganda, mas pelo testemunho de uma vida autenticamente humana, cristã e fraterna, pois, sozinhos, não podemos nos salvar. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.